Oi, aqui é a Gessenha e hoje eu vou fazer esse bolo de aveia que tá um sucesso, versão vulcão de chocolate. É muito gostoso, vai poucos ingredientes e dá pra viajar nos sabores. Começa com aveia, açúcar, cacau, uma pitada de sal e fermento. Bate no liquidificador. Depois leite vegetal, banana amassada e essência de baunilha. Bate de novo. Leva pra uma assadeira, coloca uma barra de chocolate no centro e cobre com a massa. Eu coloquei mais gotas de chocolate e levei pro forno. Tô pronto. Olha o que eu ganhei. Então decidi relembrar uma receita da minha infância. Primeiro você vai pegar a melhor faca que você tem aí na sua casa e vai descascar a banana todinha. Quando a banana estiver descascada, coloque imersão na água com vinagre pra não ficar preta. Depois seca, seca, seca. Corta em fatias bem finas e frite em óleo quente. Pouco óleo porque óleo tá caro. Tira o excesso com papel toalha. Tempere com açúcar e canela pra versão doce ou sal. Carne de panela bem infância. Primeiro a gente vai hidratar a soja na água com vinagre por 15 minutos. Vamos escorrer e espremer bem. Depois vamos refogar alho, cebola e tomate até caramelizar bem e adicionar a soja e mexer até ela dourar. Então a gente pode adicionar a batata e a cenoura e temperar. Vou deixar tudo que eu usei na descrição. Então a gente cobre com água, tampa e deixa cozinhar de 30, 40 minutos. Depende de como você quer seu caldo, mais grosso ou mais líquido. E tá pronto! Você acha que é por acaso seu pano vai ser totalmente viciado em produtos industrializados, açúcar, carne, gorduras e tudo mais? Não, não é. Pensa um pouquinho comigo. Como que alguém ia ganhar dinheiro em cima de você se você comesse só coisas saudáveis, naturais e fizesse tudo em casa? É, e ainda assim você não ia provavelmente tomar remédios. Então você nunca vai ser incentivado a isso, porque isso é um destaque para as empresas. Você que tem que buscar uma nova alimentação e ver os benefícios delas na prática. Porque quando você conhecer vai ser muito difícil você abrir mão. Porque não tem um lado ruim. Nosso paladar ele se adapta. E a salada, por exemplo, ela é completa em aminoácidos, proteínas, ela é muito gostosa. Mas pode usar qualquer coisa que você tiver na geladeira, temperar do seu jeito. E fica uma refeição totalmente completa. Olha isso!